Se atletas russos ou biolorussos participarem nos próximos Jogos Olímpicos, a Ucrânia pode estar fora. A ameaça de boicote ao evento desportivo, agendado para 2024, chegou prontamente de Kiev, depois de o Comitê Internacional ter revelado esta quarta-feira estar a tentar encontrar uma forma de incluir todos os atletas na competição. A participação com bandeira neutra é uma das hipóteses em cima da mesa. No Facebook, o presidente do Comitê Olímpico Ucraniano disse mesmo que não pode haver acordos com representantes de países terroristas e que, enquanto houver uma guerra, a política de sanções aos atletas russos e biolorussos é para continuar, mesmo que se apresentem com bandeira neutra. Uma posição que já encontrou aliados entre atletas de outros países. Acho mal, no mínimo. A maioria dos atletas russos apoia a agressão em curso. Eles participam em desfiles, apoiam a guerra nas redes sociais. Não consigo imaginar como um ucraniano, cuja família pode estar ferida ou a sofrer, possa ir a competir contra um russo. Mas para já, o Comitê Olímpico Internacional continua a defender que todos os atletas devem ser tratados de forma igual e sem interferências dos governos na participação.